Oi, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Cintia Bandeira Lino. Vocês já se inscreveram no meu canal? Ah, ainda não? Por favor, eu convido todo mundo a se inscrever, né? Quem não se inscreveu ainda, é só clicar aqui embaixo no botão vermelho, inscrito inscreva-se e pronto, vocês já estão inscritos. Gente, o programa de hoje vai ser sobre um filme que marcou a década de 80 foi considerado um filme cult e é lembrado por muitos até hoje. Eu vou dar uma pista. É uma história de amor. Segunda pista, é a história de um filósofo. Bom, vão pensando aí que daqui a pouquinho eu volto. Até já! Todos os meus livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br Vou repetir, www.clubedeautores.com.br Super obrigado, gente! E vamos continuar com o programa, tá? Fiquem aí! Lembraram qual é o filme? Ah, não sabem qual é? Pois eu vou falar. O filme é Em Nome de Deus. Esse filme aqui conta a história do filósofo francês Peter Abelard. Ele tinha feito voto de castidade, né? E ele se apaixonou por uma erudita chamada Eloise, que era a sobrinha do Conego Fuber. Conego é um padre que toma conta de catedral. A catedral em si era a Notre Dame, que levou mais de 300 anos para ser construída. Bem, esse casal se apaixonou. Se amou perdidamente. Porém, na Idade Média, filósofos eram igual padres. Ou seja, não podiam se casar. E a Eloise tinha uma diferença entre as outras mulheres. Olha aqui, que casal lindo. A Eloise era estudada. Mulher na Idade Média não podia nem aprender a ler e escrever. Elas só serviam para duas coisas. Ou para serem freiras, ou para serem esposas e parideiras, terem filhos. Mas a Eloise era totalmente diferente. E foi contra todas as tradições francesas medievais. Eu vou ler a sinopse do filme, tá? No século XII, Abelard, um respeitado filósofo e professor em Paris, é contratado para ser tutor da bela e inteligente Eloise. Rapidamente eles se apaixonam. Mas precisam manter seu relacionamento escondido de todos. Porque Abelard está comprometido com o celibato. Gente, assistam esse filme. Eu recomendo mesmo. Muito obrigada por acompanharem o programa, tá? Brigadão. Um beijão. Quem não se inscreveu ainda no canal, ó, o botão vermelho está esperando para se inscrever aqui embaixo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus